Ontem foi a etapa de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, da Stock Car. Foi a primeira corrida da superfinal. Teve piloto vencendo pela primeira vez, hein? A emoção no pódio é de quem descobriu o sabor de uma vitória depois de esperar 11 anos. E Alceu Feldman mostrou que dá pra vencer uma corrida na segunda volta. Ele foi pros boxes antes de todo mundo, arriscou tudo e ganhou 24 posições. Fiquei três voltas, as últimas três voltas, economizando combustível. Vencer na Stock Car era um sonho da minha vida. Pesadelo teve Thiago Camilo. Ele vinha dominando o campeonato, mas a quebra no câmbio tirou a liderança dele. Marcos Gomes e Cacá Bueno foram os finalistas que subiram ao pódio, em segundo e terceiro. Mas a corrida continuou após a bandeirada, porque Alceu Feldman e Marcos Gomes não chegaram ao fim da prova com os 3 litros de combustível exigidos pelo regulamento. Os dois mantiveram as posições, mas perderam os pontos. Marcos Gomes viu 20 pontos irem embora por causa de 600 mililitros, o equivalente a duas garrafinhas d'água como essa. O prejuízo de Marcos Gomes foi no campeonato. Em vez de vice-líder, ele agora é oitavo. Cacá assumiu a vice-liderança, mas não ficou satisfeito. Me sinto frustrado. Eu fui o primeiro a cruzar a linha dentro do regulamento. E ganhei, mas não levei, porque os que chegaram em primeiro e segundo não cumpriram o regulamento. Mas eu não herdei a vitória, então ganhei, porque cumpri o regulamento. Mas não levei os pontos. Isso, para mim, não acontece em esporte nenhum, nem mesmo em automobilismo em lugar nenhum do mundo. Motivos para comemorar teve Max Wilson, que chegou em sexto, com combustível de sobra para ser o novo líder do campeonato.